Aqui é assim ó, a gente já mostra o peixe agora, ao vivo Toda hora tem E é grande hein Márcio Que isso moleque Que isso moleque Rebentou hein Toda hora tem Caralho Toda hora tem Ó o peixão Aí ó, ó, aí pode assim bem perto Aí subiu um pouquinho Peixão, ó o peixão Ó, tá na minha mão É grande hein Márcio Ainda mesmo o peixe é o peixe de mim Eu tô na terra gente, vem Eu tô na terra Pois são só porra Obrigado.